Seja bem-vindo ao RTV Notícias. O PCP pede esclarecimentos depois de um jornal público ter noticiado no sábado que entre outubro de 1999 e setembro de 2004, Pedro Passos Coelho acumulou dívidas à Segurança Social, tendo decidido pagá-las voluntariamente em fevereiro num total de cerca de 4 mil euros depois de confrontado pelo jornal em resposta às perguntas. O gabinete do primeiro-ministro diz que Pedro Passos Coelho nunca teve conhecimento de qualquer notificação que lhe tenha sido dirigida, dando-lhe conta de uma dívida à Segurança Social referente ao período em que exerceu a atividade trabalhadora independente pelo que desconhecia a sua eventual existência. Manuel António Ribeiro, muito boa tarde. Abrimos o nosso comentário precisamente com esta notícia, esta notícia que marcou o fim de semana. Que comentário lhe merece esta notícia relativa a Pedro Passos Coelho, primeiro-ministro, que estava em dívida à Segurança Social? Bom dia, Helena, bom dia a todos os espectadores. Merece e começava por dizer que um primeiro-ministro ou todo qualquer cidadão que represente um cargo político deveria ser um exemplo para as pessoas. E quando assim não é, demonstra claramente que este descontentamento que as pessoas, esta desconfiança que as pessoas fazem relativamente aos políticos, por esta obrigação em que as pessoas cumpram e depois quem impõe que cumpram não venham a cumprir. Isto logo, esta é a primeira análise que me apetece referir. O segundo aspecto tem a ver com o facto de que o caso do primeiro-ministro leva-nos a questionar se, como é que um deputado, que deixou de o ser e por ter deixado de ser deputado, tinha a obrigatoriedade de contribuir com as suas contribuições para a Segurança Social e não o fez, durante o período até que novamente voltou a trabalhar por conta de outrem e aí quando começou a trabalhar por conta de outrem voltou a, digamos, a pagar os seus impostos. Mas essa questão levanta-nos, primeiro porque se eu sou um político, se eu sou um deputado tenho três conhecimentos, uma coisa é um cidadão que não tenho esse conhecimento relativamente às contribuições que eu tenho que pagar, que nem que se coloque nos dias de hoje, nem naquela altura. E por outro lado, levanta-nos aqui outra questão que é, como é que uma dívida que prescreve e o nosso primeiro-ministro consegue pagar essa dívida que prescreveu? Portanto, isto se prescreveu, porque é que a pagou? Como é que conseguiu pagá-la? Porque pagar, eu acho que era uma dívida, eu acho que tem mérito, ou seja, tem que ser dado, porque foi uma questão de consciência, foi uma questão até de exemplo, foi então uma questão de comportamento correto. Se eu tenho uma dívida, independentemente se eu me lembrei, se me esqueci, se foi notificado, se não foi notificado, o que interessa é que eu tenha essa dívida perante o Estado e represento um alto cargo no Estado e se eu tenho que dar o exemplo, então aí pagou-se. Pronto, é isso, nada a apontar. Agora, é que remete como é que se paga uma dívida que está prescrita, pronto, e isso é uma questão que se levanta. Mas com isto tudo dito, também não deixa de ser preocupante, quando o nosso Ministro da Ação Social vem dizer que o que aconteceu ao cidadão de Passos Coelho aconteceu a 107 mil portugueses. Ora, quer dizer que houveram 107 mil portugueses que também não pagaram ou que estavam em falta nas suas contribuições. Ora, por um lado, o que é que a Administração, como é que a Administração, neste caso, como é que a Segurança Social permite que isto ocorre? Porque, pelas palavras que retirámos do Ministro, é de que existiam esta quantidade de cidadãos que não contribuíram. Então, o que é que foi feito para? E, por outro lado, é dizer que, de uma forma quase que, diria até banal, como se isso que a tutela foi zelada nesse montante, e é um montante considerável, e os procedimentos que foram levados em conta foi que, no caso do Primeiro-Ministro, foi dizer que existe uma dívida prescrita, mas ela existe, e vamos emitir uma referência multibanco para que seja paga, e qual foi o critério, também é outra questão, ou seja, que, e há aqui uma disparidade entre valores, que em 2002 o que foi liquidado era até supostamente até 2002, e parece-me que as contribuições não ocorrem até 2004, ou seja, este desfazamento. Agora, mas isto, isto, o resumo é que não deixa de ser preocupante que alguém concorra, ao Primeiro-Ministro, e lá nós temos, inclusive, um, não por isso, mas por outras razões, e eu acho que as pessoas que são candidatas a um cargo desta natureza devem ser analisadas antes de o serem, antes, e depois de o serem, não há mais basculhices possível, na minha opinião. Ora, se eu sou, digamos, é feita uma análise sobre a minha carreira tributiva, simultaneamente à minha carreira académica, simultaneamente ao meu percurso profissional, e se senhora não é nada detetado, então se senhora estou em condições para ser, entre aspas, um exemplo para a comunidade, caso eu venha, caso eu não contribua com os impostos, caso eu não contribua com a minha, até pela minha carreira profissional, a minha carreira, não deve ser porque vai ficar exposto, claramente, depois, quando está no exercício, à sua, digamos, à sua diminuição perante os cidadãos em quem ele quer impor, e bem, as regras de conduta no seu exercício. Esta situação levou, então, a que o PCP, como ouvimos há pouco na notícia, peça esclarecimentos e que, possivelmente, vá pedir, então, também ao Primeiro-Ministro para dar esses esclarecimentos na Assembleia da República. E eu também já agora, e ao Ministro da Segurança Social, porque é que remete, invoca 107 mil portugueses, que também estão na mesma situação, e imite uma referência multibanco para pagar uma, ou como é que imite uma referência multibanco para pagar uma coima, que essa mesmo está prescrita. Manuel António Ribeiro, dívidas à Segurança Social, como todos sabemos, levam a pinhoras e execuções? Porque é que, neste caso, alguém não teve pinhora, alguém não teve execução dessa pinhora, porque, segundo o Primeiro-Ministro, diz que não foi notificado. Ora, nós, entre, se a ver, 2007-2008, houve uma, aquelas famosas cartas da Segurança Social que saíram para todos aqueles milhares de portugueses que têm, que estão a recibos verdes, e que foram notificados de que existiam dívidas anteriores a esse período. Ora, e que, nessa altura, até com ameaças de pinhoras, etc., e foi uma azáfama desses portugueses e dessas portuguesas que tiveram que correr a passo para as várias delegações, no sentido de pedirem, por um lado, os esclarecimentos, por outro, tentativas de pagamento, outros pediram apoio aos familiares para pagar, e outros nem pagaram, e pelos vistos, algumas, houveram umas pessoas que também informaram que não foram o caso do Primeiro-Ministro, que não foi notificado, mas que uns foram, e outros não foram, segundo o Primeiro-Ministro. E este esclarecimento, estou de acordo, que deve ser esclarecido no local próprio e adequado que é na Assembleia. Muito bem, passamos agora ao nosso segundo tema, passamos agora, então, a um tema sobre a Grécia. Alex de Cifras acusou os governos de Portugal e Espanha de liderarem um eixo de poderes que tentam levar a Grécia para um abismo. Situação de Portugal e também de Espanha perante estas acusações do líder da Grécia? Repare, eu acho que o Primeiro-Ministro… E como é que ficam também as relações entre Grécia e Portugal? O Primeiro-Ministro, eu acho que a Grécia está a apontar, digamos, os canhões para o sinto errado, eu acho que, eu percebo que Alex está a ter um problema em mãos, aliás, nós temos visto até esta semana, já há distúrbios na Grécia, ou seja, aquele período de acalmia, aquele período de 100% de apoio ao Sirisa, começa, digamos, a não ser tão 100%… A desvanecer. Exatamente. Isto, e a forma que Alex tem e o próprio governo, é que, não diria o próprio governo, eu dizia mesmo a Alex, porque eu tenho que ser, digamos, mais arrojado no pensamento, porque o Primeiro-Ministro Ministro das Finanças, na minha opinião, até, e nós vemos os comentários de um e os comentários de outro, um é muito… tem, digamos, um discurso mais… mais… de fair play, mais de congregação, mais de comunidade do que o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro tem a consciência que colheu, digamos, uma adesão, um apoio nato daquela comunidade grega, fruto de um discurso que ele detonou ao longo da sua campanha anti-troica, anti-Alemanha, anti… etc. E começou, e acabou por se perceber, porque ele teve que aceitar não a palavra troica, mas a palavra instituições, e é essa a única mudança que eu acho relativamente ao antes e depois, digamos, das eleições, e só que não convenceu uma boa parte, já uma boa parte do eleitorado que agora já começa a manifestar-se, e então opta por arranjar voto expiatório. E o voto expiatório está… pegou em Portugal e Espanha, pronto. Eu admito que Portugal tenha feito algumas perguntas sobre em que modos… em que… em que… eu admito que a Espanha também tenha feito… não ponho isto… agora, desde dizer publicamente, como foi dito, e para mim são… e se eu até elogiei, já elogiámos aqui o discurso, o pensamento, a estratégia de… em alguns… em alguns modos, Alexis, aliás, e eu até fui… disse-o aqui claramente de que a Europa ia ter uma mudança fruto também de uma prestação do próprio Alexis, ou seja, o Sirisa acaba por também ser, digamos, ter um papel ativo na mudança estratégica do projeto europeu, pelo menos à data. E daí, até inclusive também, Juncker também ajudou naquelas… 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 naquele pensamento que acabou por assumir rotamente ao Eurogrupo quando era líder. Mas, Alexis, ao optar por bombardear Portugal e Espanha, é para, no interior do país, dizer que, bem, temos o primeiro-ministro que ele não tem medo de ninguém e que dispara para todo o canelado. Já caiu por terra, disse-o, e depois não tem a coragem de ele próprio vir reformular o que disse, opta por um representante do Executivo, já veio dizer que as palavras foram mal interpretadas. Isto por água na fervura, porque reconhece que aquele comportamento não foi… mas também, eu não queria só apontar o dedo também à Grécia. Também não fica bem, nem em Portugal, nem em Espanha, dar a resposta de que deram. Porque a uma ação, existe uma reação, mas essa reação tem que ser coerente, porque senão, se alguém dispara e se o outro lado também disparar, isto estamos perante, digamos, uma… digamos, de resposta mútua. Ora bem, tem que haver, dizer, sim senhor, a defender os interesses, não foi isso que aconteceu, ponto de final. Agora, dizer que o discurso é um discurso, canto para crianças, dizer que o povo grego não é sério, como disse Espanha, também não é o melhor discurso. O que se pede, e se alguém fica a risco no meio disto tudo, é todas aquelas pessoas que querem que o projeto europeu caia, nomeadamente Putin, que estamos na Rússia a esta hora que está preocupado é com a instabilidade da zona euro. Ora, se alguém, se isto agrada a alguém, não agrada aos países europeus, porque não vale a pena, porque o problema não é a guerra entre países. O problema é unir, unir os países com o objetivo de, ou somos solidários uns com os outros, ou então esse espírito europeu não faz sentido, ou então ele não está pousado numa base consolidada. E daí, nem a Grécia teve bem ao dar aquele, neste caso Alex, ter aquele discurso frio, arrojado, determinado para desvirtuar e desvalorizar tanto Espanha como Portugal, quase criando ali uma novela de quem é que mandou uma carta, mandou um mail, foi Portugal, foi Espanha, Espanha agora diz que foi Portugal, Portugal diz que foi Espanha, ou seja, isto não faz sentido. O objetivo é, se a Sra. Espanha está com problema, perdão, a Grécia está com problema, fez este acordo, deu-o quatro meses e tem quatro meses para apresentar essas medidas, acho que sim, acho que todos os países devem tentar arranjar uma forma de que a Grécia venha a cumprir com os seus compromissos. Já foi dito várias vezes para o Alex que querem cumprir, o Ministro das Finanças, assim o diz e só temos é que acreditar que isso vai acontecer. Relativamente a este FED-Iberge que existe, em que Portugal e Espanha é o eixo do mal, entre aspas, acho que é um exagero por parte do discurso do Alexis, que aproveita estes momentos para desviar as atenções na Grécia. Só uma última questão, relativa à Grécia, para passarmos depois para os próximos temas, não deveriam estar unidos numa só questão, quer Portugal, quer a Grécia? Exatamente, até porque Portugal e Grécia deviam estar, Portugal, Grécia e Espanha, Itália também, e outros, Irlanda, deviam estar unidos porque provavelmente estes países vão ter, digamos, um percurso semelhante ao que a Grécia possa vir a ter, não nos mesmos moldes, porque Portugal não é Grécia, isto é verdade, Espanha não é Grécia, isto também é verdade, Itália não é Grécia, também é verdade, Irlanda também não é Grécia, isto é verdade, ou seja, cada país é um país próprio, cada país tem as suas próprias características, cada país tem o seu próprio posicionamento na Europa, quer geograficamente, quer economicamente, quer financeiramente. Ora, e cada país tem que ser tratado como cada país. Agora, o que eu acho é que a Grécia vai dar oportunidade a todos os países que têm estas dificuldades e que estão a ter algumas dificuldades para conseguir ultrapassar as dificuldades que têm para poder, de alguma forma, ajustar o seu apoio, a sua estratégia perante a União Europeia. Aliás, o que foi dito, o que foi dito até inclusive pelo Presidente, o atual Presidente da Comissão Europeia, foi mesmo isso, ou seja, há que sermos solidários, para quê? Para conseguirmos diminuir este desequilíbrio entre que existe entre países, porque há um desequilíbrio financeiro e económico acentuado e desigual em toda a União Europeia, por isso esse apelo de equilíbrio é um apelo que nós só conseguimos, digamos, pô-lo em prática quando as questões financeiras e económicas dos países que estão com problemas possam estar com menos problemas. Muito bem. Começa hoje a entrega em papel do IRS, este ano com muitas alterações. Sim, com muitas alterações e com alterações, por um lado, boas, outras menos boas, mas há algumas... No geral, positivas. No geral, positivas. Eu até gostava, digamos, de sublinhar algumas delas. Uma delas, por exemplo, é a possibilidade da tributação ser conjunta ou separada, podendo cada casal aplicá-la separadamente e ser taxada como tal. A composição do agregado familiar é um aspecto, para mim, positivo, até inclusive para os núcleos familiares de Unidos, de facto. E também um dos aspectos relevantes, para mim, é o coeficiente familiar. Ora bem, nós temos a possibilidade de um agregado familiar, quanto mais descendentes tiver, mais, digamos, mais vantajoso será a sua declaração, para terem os transportadores uma ideia em casa. Por exemplo, no caso de um casal com dois filhos, o seu rendimento coletável será dividido por 2,6, em que 0,3 é por cada filho. Ora bem, isto é significativo depois, no apuramento final da sua declaração. Uma outra... Digamos, um outro procedimento, que parece-me também razoável. Tem a ver as alterações e os parámetros dos limites em deduções à coleta, que não têm limites das deduções a rendimento abaixo de 7 mil. Acima dos 80 mil têm um teto máximo de mil euros, ou seja, aqui é a justiça de quem ganha mais ter menos deduções. E depois, entre 7 mil e 80 mil euros, os limites variam consoante o rendimento coletável. Um aspecto muito positivo também tem a ver com as despesas gerais familiares, em que as pessoas, as famílias vão poder deduzir contas de supermercado, viagem, uma viagem, fatura da luz, água ou telefone, até o limite máximo de 250 euros por pessoa ou 500 euros por casal. Então, cá está, uma medida que no passado as faturas, as pessoas nem pediam fatura porque, para que eu vou ter a fatura? Para fazer arquivo? Hoje não. É um incentivo a que as pessoas peçam fatura porque depois podem deduzi-la. Outras deduções da coleta, que também acho que são, já para não falar na saúde, nas despesas de saúde ou educação, que já eram orientais do passado, aqui os encargos com imóveis podem deduzir até 15%, os juros de dívidas continuam a serem contabilizados, nomeadamente aqueles que são construídos com aquisição ou construção de habitação, as pensões de alimentos que podem deduzir até 20% das importâncias comprovadamente suportadas, sem limites, que no passado era até o máximo de 419,22 euros, e o benefício fiscal por IVA, ou seja, podem deduzir até 15% a despesas como reparações dos automóveis, na mecânica, nos cabeleireiros, na estética, hotelaria ou restauração. E por último, eu queria frisar que tem a ver com os encargos congelares. Hoje nós começamos a ter uma sociedade em que, fruto da mobilidade dos filhos têm que ir viver, porque o seu trabalho fica longe dos seus pais, os pais começam a ter uma idade já adiantada e a possibilidade de poderem ser os encargos congelares deduzidos até 25% dos gastos. Portanto, eu acho que são medidas positivas, mais medidas serão, entrou em vigor em 2016, mas parece-me que, sim senhor, acho que sim, até porque estamos num ano eleitoral, convém também darmos justiça a quem é tributado e que tem sido tributado nos últimos anos a peso de ouro. Muito bem. Manuel António Ribeiro, partimos agora para o nosso último tema, falamos de desporto e este foi um fim de semana de clássico. Foi, foi um fim de semana de clássico, um fim de semana em que nos traz ao Porto um grande derby, um derby que nos fez, nos foi lembrar 30 anos atrás, 30 e tal anos atrás quando a última vez em que se marcaram, o Jordão marcou um act-trick nessa altura, que ficou até 3-3, foi com o Sporting e é notável de que, e isso é que importa, eu acho que o Porto tem agora a possibilidade de relançar o seu fim de época a uma, tem duas hipóteses, ou lança-se e consegue ter, digamos, objetivos a um patamar de excelência, que é ganhar todos os jogos do campeonato e eu admito que o Benfica possa eventualmente descolgar ali ou lá. A Liga dos Campeões que brevemente está à porta na próxima semana, temos com o Basileia em que esta exibição de excelência, esta exibição notável que o Porto fez, motiva de certeza absoluta, não só para ir a Braga, porque vai ser um jogo extremamente complicado, Braga que não quer deixar fugir o Sporting e espreita ali o terceiro lugar e uma ida ao play-off da Liga dos Campeões e ao mesmo tempo a preparação para encarar o Basileia para uma vitória. E se o Porto passar à fase seguinte das Champions, que eu acho que é isso que vai acontecer, ganhar em Braga, eu acho que até para o Benfica começa a ter alguma, digamos, tem que estar atento porque pode eventualmente uma escorregadela ser fatal porque Porto vai à luz e aí sim, se calhar, volta, pode haver a possibilidade de Porto, mais uma vez, como aconteceu ano passado, de ir com o Benfica decidir o título. Muito bem, meu nome é António Isabel, voltamos então a ver-nos na próxima semana, tenha uma boa semana. Igualmente, obrigado. O Governo estendeu a isenção de taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde a todos os menores de 18 anos. Para além desta medida, o Governo decidiu prorrogar por três anos o regime excepcional de contratação de médicos aposentados. Até agora estavam isentos de taxas moderadoras apenas as crianças até 12 anos. A partir de agora, todos os menores de 18 anos são abrangidos por esta isenção. Com a alteração, seis milhões de portugueses estão isentos de taxas moderadoras no Sistema Nacional de Saúde. Leal da Costa defende que a atitude do Governo é um passo para melhorar as condições de acesso das crianças e jovens e acrescenta que estas medidas servem para estimular a proteção social dos mais novos e a natalidade. No comunicado do Conselho de Ministros, o Executivo PST e CDS-PP justifica a alteração ao regime de isenção de taxas moderadoras com o objetivo de garantir a eliminação de quaisquer constrangimentos financeiros no acesso dos menores aos serviços de saúde assegurados pelo Sistema Nacional de Saúde. O Governo porrugou ainda, por três anos, o prazo de vigência do regime excepcional de contratação de médicos aposentados pelos serviços e estabelecimentos do SNS. Segundo o comunicado do Conselho de Ministros, procura-se assim dar resposta à carência de médicos e, deste modo, assegurar a manutenção dos cuidados de saúde a todos os cidadãos. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. São então esperados períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente muito nublado na região norte e litoral centro até ao início da noite, tornando-se pouco nublado na região sul a partir do final da manhã. Períodos de chuva fraca ou chovístico na região norte e no litoral da região centro a norte do Cabo Carvoeiro, passando a regime de aguaceiros fracos durante a tarde e diminuição gradualmente de frequência. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 11 graus e uma máxima de 13. Em Lisboa, a mínima será de 10 graus e a máxima de 18. E em Faro, a mínima será de 12 graus e a máxima de 20. É tudo por agora. A informação regressa mais logo. Até lá. Fique bem. Fique bem.